A direção da PAI reuniu nesta quinta-feira representantes da imprensa para apresentar os trabalhos desenvolvidos pela entidade nos últimos 50 anos. Uma das atividades apresentadas é o projeto de ecoterapia desenvolvido com alunos que possuem deficiência intelectual e múltipla. O método terapêutico e educacional utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. Legenda Adriana Zanotto